Bora Eliseu! Chegou e Vessor! Vessor já está na piva, funcionando, tensão de bateria 23.8, potência consumida 209W, puxando do painel solar, carregando bateria e mandando para casa. A Energiza está em stand-by, quando eu boto uma carga aqui que ultrapassa a minha potência, ele joga para a Energiza depois de volta, entendeu? Depende muito do número do painel, e sozinho aí achou e bola, chegou ontem, está aqui no teste, aqui é a conexão da Energiza, a saída para casa, aqui é a entrada da bateria, mais ou menos, e a entrada dos painel aqui, a bateria 4 painel, entendeu? Ele já é controlador de carga e Vessor mesmo tempo. E aqui são os menus de configuração, você pode estar configurando os parâmetros, já configurei, já configurei aqui os parâmetros, ele vai até o parâmetro, já configurei aqui tudo, entendeu? Muito simples, ele vai até o parâmetro acho que é 40, tensão mínima de bateria para sair 20.4, tensão de carregamento 25.2, Entendeu? Vai até o parâmetro 40 aqui, até o 39. Esse SBU é para deixar no módulo para carregar somente pelo solar, certo? Que para mim não é viável carregar pela costa sonora não. Aí fica opcional, se o cara quiser que carregue pela costa sonora, fica o critério dele. Entendeu? Mas aí está de bola, muito bom. Aí, puxando os painelos, ó. Bateria 22.9, aí vai rodar o dia todo, entendeu? Tchau. Tchau. Tchau.